As vésperas da viagem para a Libertadores, o Jack Futsal recebeu o Atlântico. A gente falou, anunciou, chamou até o torcedor que se fez presente. Foi um teste para o coração do torcedor. É, Nédrica Evalini, boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral, o último jogo antes dessa viagem para a Libertadores. E como você falou, foi um teste para o coração, tanto por conta do jogo e do resultado, como por conta de uma lesão do capitão Xuxa. Mas vamos ver como foi essa partida que garantiu a liderança isolada do Jack Futsal na Liga Nacional. A noite anterior, a viagem para a Libertadores reservou muitas emoções para o torcedor que mais uma vez lotou o centro-eventos Karl Hansen. Mas nem todas elas foram boas. Já no começo do jogo, o silêncio tomou conta do ginásio. Individida forte, Xuxa sentiu o joelho e precisou sair de quadra carregado. Minutos depois, o capitão deixou o banco de reservas chorando. E mais uma vez, carregado foi direto para o vestiário. A avaliação inicial apontava a possibilidade de lesão ligamentar no joelho, o que tira a Xuxa da competição continental. A liderança que o Xuxa tem dentro do nosso grupo é incrível. Espero que meu amigo pessoal aí possa nos ajudar dentro de quadra. Se não for dentro de quadra, ele vai ajudar fora de quadra, porque a liderança dele é importante para a nossa equipe. Ele vivenciou muito essa competição. Ele sonha muito com essa competição. Era muito a fala dele no vestiário, no dia a dia. Apesar do baque da lesão do capitão, o time buscou o gol que veio no minuto seguinte. Em jogada pela esquerda, João Silveira encontrou bom passe alto para Henrique, que na direita, quase da linha de fundo, pegou de primeira. A bola ainda passou entre as pernas de João Paulo antes de balançar a rede. O Atlântico deixou tudo igual no primeiro minuto do segundo tempo. Richard recebeu na direita, bateu forte e a bola ainda desviou em Cauê antes de entrar. A virada gaúcha veio em cobrança de escanteio na direita. A bola desviou na área e tirou o William da jogada. A busca é incessante pelo resultado. Já a característica do Tricolor apareceu novamente. E já nos minutos finais, o empate que manteve a invencibilidade Tricolor. Léo fez jogada fora da área, bateu, a bola desviou no marcador, mas Rafinha estava bem colocado na área para empurrar para o gol e fazer o centro-eventos explodir. Quando você entra para jogar um jogo desse, só tem um resultado que serve para nós, que é a vitória. E sem acabar o jogo, você não pode parar de lutar nunca, nunca. E a gente foi valente até o final, não fizemos um grande jogo, por muito mérito do Atlântico também. Foi um jogo muito desafiador para o ataque e as defesas intensas. E acredito que a gente oscilou como eles também. E no fim a gente foi premiado com o gol e foi importante para nós, de não deixar o Atlântico chegar à mesma pontuação. O resultado mantém o Jack na liderança isolada da Liga Nacional e agora a equipe se prepara para a estreia na Libertadores, que acontece no domingo contra o Morales da Bolívia. A importância de buscar o resultado é deixar essa atmosfera no nosso ginásio. Aqui é a nossa casa, sabemos da responsabilidade que é jogar em casa. Sabemos que tinha que manter a liderança ali isolada, conseguimos. Agora é foco total na Libertadores, que é o que a gente precisa fazer aí nessa uma semaninha de concentração. Depois do jogo, já tradicional encontro entre os torcedores e os jogadores aconteceu novamente. Mas dessa vez o carinho era diferente e o recado era claro. Busquem o título porque nós estaremos aqui apoiando e esperando vocês. E essa imagem se torna ainda mais forte pelo todo o fato que a gente viu. Aquela imagem do Susha sendo carregado para o torcedor, a gente assistindo, comove demais, né, Drica? Comove. Eu que estava no centro de eventos, eu até brinco, né? Eu tenho essa paixão pelo Jack Futsal no escondo, né? E ver o capitão, ele que trabalhou tanto para estar nessa Libertadores, sendo carregado pelo Henrique, que falou que ele é amigo pessoal dele. Ele realmente, assim, deu um baque, né? A torcida silenciou. E aí depois, claro, né? Buscou aí... O time buscou o resultado, a gente está vendo aí a imagem dele. E já aproveitando que a gente está vendo a imagem dele... Literalmente de dor, né? De dor. Ele chorou no banco de reservas, né? A avaliação inicial feita pelo fisioterapeuta ainda ontem apontava uma possibilidade de lesão no ligamento do joelho, no ligamento medial colateral. E aí foi nessa dividida aí com o Grilo, né? O Grilo, inclusive, que esteve, já jogou aqui no Jack Futsal. E aí, né? Uma infelicidade. O Xuxa acabou aí se lesionando, chorou bastante, sentiu bastante. A gente até falou, né? Chorou até, às vezes, menos de dor e mais por saber que isso pode tirá-lo da Libertadores. Então, a avaliação inicial é de uma lesão no ligamento medial colateral. Ele passou por exames ontem à noite, está passando por avaliação hoje para daí, sim, saber qual vai ser a extensão dessa lesão e se, de fato, vai tirá-lo da Libertadores. Lembrando que um grupo viaja hoje, outro viaja amanhã e o time já estreia no domingo. Mas ele gravou um vídeo aí para agradecer todas as mensagens que ele recebeu e falar um pouquinho aí sobre essa situação. Fala, galera. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui só para agradecer todas as mensagens que eu recebi ontem e hoje ainda, agora pela manhã, por todo o carinho. A gente ainda não sabe realmente o que aconteceu, né? Se tem lesão grave, se não tem. A gente espera saber o mais rápido possível, né? Agora de manhã eu já tenho a consulta com o doutor Villela para dar uma avaliada, né? E acho que deve ser pedido um exame aí de imagem aí para a gente ter certeza do que realmente aconteceu. Não sei ainda como é que vai ser. Espero ter boas notícias e vamos ver o que vai dar. Só estou passando mesmo para agradecer as mensagens. Assim que tiver um resultado concreto do que aconteceu, eu volto a falar com vocês e deixo vocês à par de tudo, tá bom? Obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Deus quiser, tudo certo. Aí ele deixou, né? Essa mensagem para os fãs, para os torcedores que mandaram aí, né? Todas as energias positivas para ele. Porque sabe da importância dele dentro de quadra e como o Henrique falou, da liderança dele à frente desse time. A assessoria também passou a mesma informação que ele está passando por avaliação e assim que tiver novidades, vai informar então todos os detalhes lá no Arena ND+. Sabrina, saindo um pouco do time principal, o Jack Sub-21, que está disputando a Copa Mundo do Futsal, goleou ontem o Hakua da Austrália por 10 a 1. Já goleou na estreia o Olímpia do Paraguai. Ontem venceu novamente por 10 a 1. É o líder do Grupo B e hoje encara às 4 horas da tarde o Atlas da Colômbia. A tendência é que o time se classifique, se classifique bem por mata-mata. Lembrando que é o atual vice-campeão e vai em busca aí desse campeonato, desse título. Então, boa sorte para os meninos que estarão em quadra logo mais e todas as energias positivas aí para o Xuxa, porque quem acompanha o Futsal sabe a importância dele para essa equipe e para essa competição que começa no domingo. Realmente, a gente está de olho junto, viu? Obrigada, Adrika, pelas notícias, informações e claro que aquele clique sempre atualizar ou aqui na NDTV também. Ótima tarde. Para você também e para quem está em casa também.